Olá, estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. Brasil e Argentina renovaram neste fim de semana o acordo automotivo até 2020. Paula De Horti traz os detalhes para a gente direto do Palácio do Planalto. Oi, Paola. Oi, Daniela. Pois é, como você disse, o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior informou no último sábado que Brasil e Argentina renovaram o acordo automotivo até 2020. O acordo anterior tinha vigência até esta quinta-feira, agora, dia 30 de junho. O acordo prevê o sistema Flex, que diz que para cada um dólar que a Argentina exporta para o Brasil em peças e automóveis sem incidência de imposto, o Brasil pode exportar de volta para o mercado argentino 1 dólar e 50 centavos. O acordo prevê também que se houver um equilíbrio comercial ao longo dos próximos anos, a partir de julho de 2019, para cada um dólar que a Argentina exportar para o Brasil, o Brasil vai poder exportar de volta 1 dólar e 70 centavos para o mercado argentino. O acordo prevê que, acima disso, os veículos brasileiros pagam tarifa de 35% para entrar no mercado argentino e prevê também que 60% das peças devem ser produzidas por países membros do Mercosul. E ainda sobre as relações comerciais brasileiras, Brasil e Reino Unido pretendem aumentar o fluxo do comércio bilateral e os investimentos entre os dois países. Na última sexta-feira, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, se reuniu com o embaixador britânico Alex Ellis. Eles conversaram sobre a decisão do Reino Unido de sair da União Europeia. O ministério da Fazenda divulgou nota afirmando que a situação do Brasil é de solidez e segurança e que o país está preparado para atravessar possíveis períodos de instabilidade externa por conta da saída do Reino Unido da União Europeia. Também por meio de nota, o Ministério das Relações Exteriores disse confiar que a decisão do Reino Unido não vai deter o processo de integração europeia. O Itamaraty lembrou que a parceria entre Brasil e União Europeia vai completar 10 anos em 2017 e que abrange 32 setores. A nota também afirma ser prioridade a negociação para um acordo entre o Mercosul e o Bloco Europeu e que o Brasil vai reforçar a relação comercial com o Reino Unido. As trocas comerciais entre Brasil e Reino Unido chegaram a 5 bilhões e 700 milhões de dólares em 2015, com saldo positivo para o Brasil de quase 107 milhões de dólares. As exportações brasileiras para os britânicos representaram 1,5% do valor total de vendas para o exterior no ano passado. Os produtos mais vendidos pelos brasileiros aos britânicos foram ouro, minério de ferro e café. Por outro lado, o Brasil comprou mais medicamentos, automóveis e inseticidas do Reino Unido. O embaixador britânico conversou com o ministro da Fazenda, Henrique Meireles. Falamos sobre a importância de manter até aumentar a colaboração entre o Reino Unido e o Brasil em várias pautas. Por exemplo, investimento em infraestrutura, financiamento de projetos verdes na luta contra a mudança climática. Tudo isso no sentido, se posso citar a frase utilizada hoje pela Itamaraty, de reforçar, reforçar em novos moldes uma relação estratégica entre o meu país, que é a quinta maior economia do mundo, e o Brasil, que também tem uma economia de mais ou menos o mesmo tamanho. Danieli, sobre a agenda do presidente em exercício Michel Temer, a semana começa com mais uma reunião dos núcleos temáticos, que são os núcleos criados para tratar de temas transversais, ou seja, temas que são comuns a mais de um ministério aqui da Esplanada. Hoje, às 10 horas, acontece a reunião do núcleo de infraestrutura, e na semana passada já aconteceram reuniões do núcleo institucional e do núcleo econômico. Danieli? Obrigada, Paola, pelas suas informações ao vivo. Daqui a pouco a gente volta a conversar. O Banco Central reduziu a previsão de déficit nas contas externas em 2016 e aumentou a projeção para a balança comercial. As informações são do repórter João Pedro Neto. No mês passado, o saldo das transações correntes, que é o resultado das operações do Brasil com o exterior, apresentaram superávit de 1 bilhão e 200 milhões de dólares. A balança comercial do Brasil com os outros países deve ter um superávit de 50 bilhões de dólares em 2016, segundo o Banco Central. Nós temos as exportações recuando em valor 1,5%, sendo que, enquanto em volume, essas exportações estão crescendo 17%, isso tem um reflexo importante. Significa dizer que, em dólares, as exportações estão trazendo resultados menores, mas na geração de empregos ou de produtos, em termos físicos, contribuem de uma forma relevante para atenuar esse processo de menor dinamismo. Com os resultados, o Banco Central reduziu a previsão de déficit para as transações correntes no ano de 25 bilhões anteriormente para 15 bilhões de dólares. O Banco Central informou ainda que o investimento direto no Brasil foi de 6 bilhões e 100 milhões de dólares no mês de maio. O BC também revisou para cima a expectativa de investimento direto no país em 2016. A previsão passou de 60 para 70 bilhões de dólares no ano. E atenção quem se prepara para o Exame Nacional do Ensino Médio. Começou no fim de semana o segundo simulado do Enem. O resultado é divulgado imediatamente. O candidato pode ainda ver se a nota é suficiente para o curso escolhido. No dia do Exame Nacional do Ensino Médio, os estudantes têm em média menos de 3 minutos para responder cada questão. Quem não estiver atento pode perder essa corrida contra o relógio. Muitas questões, acho que estavam em cerca de 180 questões, mais a redação. Eu fiz em 2015, não tinha experiência nenhuma, fiquei nervosa. Para ajudar na preparação dos alunos, eles contam com a plataforma de estudos da Hora do Enem. Lá os estudantes podem acessar exercícios, videoaulas e também simulados. No sábado, começou o segundo simulado oficial da plataforma Hora do Enem. Desta vez, os participantes vão ter até o 3 de julho para realizar a prova. Lembrando que os alunos que não têm acesso à internet podem fazer a prova em locais indicados pelo Ministério da Educação. Pode se avaliar e o próprio site já oferece um programa de estudos. Há pessoas que estão interessadas em estudar, mas que não têm, às vezes, uma orientação de como estudar especificamente para o Enem. Lucas vai fazer o Enem pela primeira vez e acredita que o simulado vai ajudá-lo a ganhar experiência. As expectativas são boas porque o simulado traz muitas vantagens para a gente, nos ajuda a descobrir as questões, como estudar elas e também o tempo para a gente aprender a administrar. No primeiro simulado nacional, mais de 710 mil estudantes fizeram as provas online. 85% deles eram alunos de escolas públicas. Nós ficamos por aqui, voltamos a qualquer momento ou às 11 da manhã com outras informações do governo federal. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. Continue com a gente, NBR e a TV do governo federal. Tchau. 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 Tchau.